Que lindo lance, lisa raso, cruzamento, Anri, gol da França, Anri, número 12, explode o estado de fãs, Anri vai para marcar o seu segundo gol na Copa. Jogada de fundo, cruzamento, ODS, doutor, Trezeguet, gol da França, Trezeguet, número 20, aos 22 minutos do segundo tempo, a França vai para marcar o segundo gol. Está jogando o Barthes, buscando o Anri, vamos ver? Olha o Anri aí, colocou na frente, pintou mais um Anri, gol! Gol! E é da França, Thierry Anri, número 12, levanta a torcida francesa no estado de fãs. Trezeguet na área, Dior Kaeff também, é para o Dior Kaeff, calcanhar, lisa raso, gol da França! Um lindo gol da França! Lisa raso! Fez aniversário anteontro, está no Brasil!